Você pode ser fã de qualquer herói da Marvel, mas tem um que já apareceu na maioria dos filmes, é o rei do cinema, é o rei do MCU. Quem é? É o Nick Fury! E dessa vez ele foi visto gravando mais um filme, ele e o Samuel L. Jackson, tá? Vamos ver qual foi? Depois da vinheta, assiste o vídeo até o final e se inscreve no canal. E aí, pessoas e não pessoas, coisas e não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds! Samuel L. Jackson, Nick Fury no MCU. Ele é um cara que tá em todas, né? Ele conhece todo mundo, ele ajuda a dar um jeito em tudo, ele é durão, não tem medo de nada, enfrenta tudo e ajuda a resolver. Sempre, sempre tem um jeito do Nick Fury meter o dedinho ali. E agora, ele está metendo o bedelho em Homem-Aranha longe de casa! É, essas imagens que você tá vendo aqui do lado foram gravadas do Samuel L. Jackson nos bastidores, né? Quase que não saem os bastidores, mas tudo bem, é isso. E a gente tá acompanhando esse filme que chega dia 4 de julho de 2019.